Aplausos Eu já fiquei de enganar a todo mundo que eu era santo Mas não existe ninguém, minha mana Que me acredite tanto A gente já viu muitos caminhos à nossa frente Você já teve corrente Você também ficou bom E hoje a gente não está nesse caminho mais bem feito pra gente Você descobre eu também Que nem todo mundo é strana e eu sei porquê Eu já morei na saudadeira, moderna, mas já tem banda E hoje sou meu próximo patrão E ninguém me manda Eu já fiquei de enganar a todo mundo que eu era santo Mas não existe ninguém, minha mana Que me acredite tanto A gente já viu muitos caminhos à nossa frente Eu já morei na saudadeira, moderna, mas já tem banda Eu já morei na saudadeira, moderna, mas já tem banda E hoje sou meu próprio patrão E ninguém me manda Eu já morei na saudadeira, moderna, mais já tem banda Eu já morei na saudadeira, moderna, mas já tem banda E hoje a gente não se sentar Eu já morei na história E hoje a gente não se sentar Eu já moro na saudadeira E hoje a gente não se senta Eu também Eu também Eu não sei, eu já morei nação da vida moderna Mas até me manda Aquilo que só é o próprio patrão E ninguém me manda Eu já fiquei me enganada por um mundo que eu era santo Mas não existe ninguém me amara Que me acredite tanto Mas não existe ninguém me amara